Comece por refogar em azeite uma cebola. Adicione 4 fatias de bacon e 1 dente de alho. Junte 150 gramas de repolho e 100 gramas de cenoura ralada e deixe refogar. Acrescente 400 gramas de batatas cozidas esmagadas e adicione 1 fio de azeite. Bata 6 ovos com sal e pimenta. Junte salsa fresca QB e sobelinho QB. Bata novamente e virta no preparado anterior. Pressione o preparado de forma a que cubra toda a base da frigideira. Deixe dourar um pouco e vir. Pressione também do outro lado e cozinhe até ficar dourado. Bom apetite!